Olá pessoal, eu estou aqui ao lado de uma eufórbia tirucalha, a famosa avelosa e me pediram para falar sobre ela, então eu já tenho um vídeo que recentemente eu coloquei no ar inclusive com a declaração do Dr. Luiz Pianoves, que é um especialista falando sobre ela então eu vou colocar esse vídeo que já está pronto no ar, para que todos possam revê-lo novamente aqueles que já viram, e aqueles que não viram possam travar o conhecimento com essa planta essa aqui é a eufórbia tirucale, originária da África, mas que se deu muito bem aqui no nordeste brasileiro em lugares quentes assim, aqui ela é chamada de avelós, dedinho, dedo do diabo, cega-olho, enfim ela solta um látex extremamente cáustico e tóxico e há dois anos ou mais, algumas pessoas me pediram para falar sobre ela uma vez que existem muitos vídeos por aí, falando que ela cura câncer e até eu recebi algumas ofensas, dizendo que fui mal educado, que não respondi a pergunta acontece que quem produz conteúdo como esse, é muito complicado a gente pegar qualquer planta e dizer, olha, isso aqui é uma planta que você pode usar de qualquer maneira então para que a gente possa falar alguma coisa aqui, colocar isso aqui com um pouco de sabedoria de bom senso, a gente precisa estudar muito para poder saber e foi o que eu fiz através dessa planta aqui porque muita gente diz, achar não faz mal eu gostaria de dizer para vocês que nem toda planta é inocente vou dar alguns exemplos a cocaína vem da coca o ópio vem da papoula a maconha vem da cannabis e são todas plantas que ao observar, são lindíssimas com aparência inocente contudo, o seu manuseio de forma errada já tem trazido muitos transtornos à sociedade há muitos anos então o fato de você, lançando mão de uma planta a sua beleza, a sua simplicidade não oferece tanta segurança então vamos ver o que um cientista fala a respeito desse nosso avelócio bem, eu estou pesquisando aqui no Google Acadêmico que vocês quiserem fazer essa pesquisa, vocês vão encontrar aí o Dr. Luiz Francisco Pianovski muito tem colaborado com a indústria farmacêutica no Brasil e aí embaixo nós vamos ver alguns dos seus muitos trabalhos que ele já realizou com sua equipe e aqui está o documento que ele fez justamente sobre a euforbia tirucale que é essa que nós estamos pesquisando e aí vocês veem o título efeito citotóxico do eupol da euforbia tirucale em um grande painel de linhagens de células cancerígenas em seres humanos esse trabalho foi realizado em 2013 veja os resultados segundo o Dr. Pianovski dentro do laboratório nós temos uma ideia clara que o produto tem uma ação maravilhosa mas precisamos de uma validação científica com o humano estamos falando aqui de um produto que não é um chazinho de alface um chá de alguma coisa que não vai ter nenhum efeito colateral ao contrário, esse produto tem muitos efeitos colaterais como podemos ver pessoal essa planta realmente tem um grande potencial e provavelmente no futuro nós teremos medicamentos a partir da Avelos para o tratamento da cura de câncer mas mesmo assim ela ainda continua sendo uma planta bastante perigosa e deve ser manuseada com muito cuidado estamos falando aqui de um produto que não é um chazinho de alface um chá de alguma coisa que não vai ter nenhum efeito colateral ao contrário, esse produto tem muitos efeitos colaterais não é um chá de alguma coisa que não vai ter nenhum efeito colateral